O homem que se intitulava pastor evangélico foi preso pela polícia militar durante a noite dessa terça-feira na Vila Nova, em Ponta Grossa. É suspeito de assediar uma criança de 10 anos. Em uma ação conjunta entre a polícia militar, o núcleo de proteção à criança e adolescente, vítimas de crime no CRIA e também a polícia civil, o homem foi preso em flagrante depois de enviar fotos pornográficas e mensagens de teor erótico para uma menina, filha de frequentadores da igreja. O pastor já vinha sendo investigado pelo NUCRIA há aproximadamente uma semana. A mãe da vítima encontrou no celular dela conversas entre ela e o pastor e percebeu o conteúdo inapropriado das mensagens. Ela fez então a denúncia à polícia que monitorava a situação e reunia provas para investigar o caso. No entanto, na noite dessa terça-feira, o pastor, ou suposto pastor, voltou a mandar mensagens para a criança e a polícia foi acionada. Agentes do NUCRIA e policiais militares foram até o local onde ele realizava a pregação e realizaram a prisão em flagrante do suspeito. De acordo com a PM, nas mensagens o pastor enviava pedidos para que a criança fosse para a igreja usando minissaia e também tinha enviado fotos pornográficas exibindo o órgão sexual. Ele foi encaminhado à 13ª subdivisão policial e deve ser submetido, nesta quarta-feira, à audiência de custódia para a decisão da justiça sobre a sua possível prisão preventiva. Na delegacia, ele confessou que tinha trocado mensagens com a criança e assumiu ter enviado fotos pornográficas para a menina. Ele disse que a criança o procurou num primeiro momento, na última quinta-feira. Desde então, eles vinham conversando pelo WhatsApp. O pastor classificou o ato como burrada, mas não soube dar explicações sobre o porquê teria sediado a criança. Obrigado. Obrigado.